E aí galera, meu nome é Adão, sou de Santa Terezinha de Goiás. Desde o dia 4 de julho de 2017, eu faço parte do grupo de estudo do professor Pedrão. Antes de entrar nesse curso, eu fiquei pensativo. Eu escutava todo mundo falar que era um instrumento muito complicado e que seria muito difícil aprender à distância. Só que como aqui na minha cidade não tem professor, foi a única solução que eu vi. E falo para vocês, não estou arrependido, estou aprendendo muito, graças a Deus e graças ao suporte que o Pedrão dá para a gente durante todo o dia, durante toda a semana, sempre que você tem alguma dúvida e você pergunta, ele está ali no grupo, que a gente tem o grupo fechado do pessoal do curso, ele sempre está ali ensinando para a gente, tirando nossas dúvidas. Vou deixar aqui o exemplo, eu era um cara leigo em instrumentos de teclas e vou deixar aqui o exemplo do que hoje eu já consigo fazer com o auxílio do nosso mestre Pedrão. Segura aí. Para você que ainda está em dúvida, viu, se adquire ou não o curso do Pedrão, pode vir que você não vai se arrepender, que é coisa boa mesmo. Segura aí. E aí E aí E aí Valeu! Fala galera, beleza? Pedrão, saboneteiro do curso AulasDeSanfona.com Tudo bem com vocês, pessoal? Galera, hoje eu estou aqui para mostrar um pouco de como funciona o meu curso AulasDeSanfona.com Tá bom? Nesse vídeo aqui, para você que está chegando agora, você que é iniciante, você que não sabe tocar sanfona, você que precisa de um professor aí do seu lado, te ajudando, te dando suporte, Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como funciona o curso, tá bom? Vou te mostrar por dentro do curso, lógico, vou mostrar só um pouquinho, não posso mostrar tudo, mas eu vou te dar um gostinho do que você vai ver dentro do curso, tá bom? As vantagens que tem no curso AulasDeSanfona.com, tá bom? E como eu já tinha falado, entrou novas aulas aqui no curso, então em 2018 agora é a sua oportunidade de começar o curso de uma forma simples, fácil de entrar, bem didaticamente, tá bom? Você vai aprender sanfona na prática mesmo, as técnicas e os fundamentos que você precisa entender da sanfona no geral, tá bom? E você vai poder aplicar em qualquer tipo de música, seja o seu estilo forró, seja o estilo gaúcho, seja o sertanejo, enfim, qualquer estilo você vai poder aplicar as técnicas, porque as técnicas estão aí para isso, para te ajudar a conhecer o instrumento, a tocar bem o instrumento, e aí você vai poder escolher futuramente onde você vai querer aplicar, se é em cada um ou se é em todos, né? Que seria o legal de você fazer, tá bom? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho de como funciona o curso, de como é por dentro do curso, para você que está um pouco curioso, tá bom? Então fica um vídeo aí e eu vou explicar tudinho para você como funciona, beleza? Então bora começar o vídeo. Beleza, pessoal, vamos lá. Seja muito bem-vindo à minha plataforma do curso Aulas de Sanfona pelo Pedrão Sanfoneiro, tá bom? Galera, essa aqui é a página inicial, tá? Aulasanfona.com, como você pode ver aqui. No início já tem um videozinho aqui meu explicando tudo, tudo como funciona aqui o curso, dando exemplos de música que você vai aprender a tocar, enfim. Vou te dar muita coisa boa aqui nesse vídeo aqui. Então eu recomendo que quando você entrar nele, você dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu vou dar um exemplo aqui. Aqui você vai conseguir aprender a tocar sanfona de uma forma rápida mesmo. Se você estiver começando a tocar sanfona ontem, ou se você não souber ler cifras ou acordes, mesmo se você ainda não tem uma sanfona, você vai... Então você viu aí, aqui eu falo um pouquinho, tá? Que você vai ver aqui no curso. Então isso é muito legal. Galera, esse aqui é o preço, olha só. R$37,00 por mês. Galera, aonde que você vai encontrar um curso com toda a didática, técnica, por esse valorzinho aqui? Galera, se você for hoje numa pizzaria, numa fast food aí com a sua família, você vai gastar quase o dobro, até o triplo desse valor aqui, né? Num lanche. Então, se você quer ter um sonho de tocar sanfona, esse aqui é o valor que você vai aderir, tá bom? Então tá muito em conta, muito em conta, tá? Mas depois eu volto aqui, vamos lá então. Olha só, aqui você vai ler aqui, ó, você vai ter um certificado de conclusão, tá? Assinado por mim, bonitinho, certinho. Galera, se você quiser saber o conteúdo do curso, tá? O que tem no curso, é só você vir aqui abaixo, olha só. Tá tudo aqui, ó, tá tudo escritinho aqui, bonitinho. O que você vai ver no curso? Tudo, tudo o que você vai ver no curso tá aqui. Atualmente, agora nós temos mais de 50 aulas com os bônus, tá? Nós temos 48 vídeos de aula de técnicas essenciais, pra vocês se tornarem um excelente sanfoneiro, tá bom? E tá tudo numa ordem, então essa ordem aqui foi a ordem que funcionou comigo, e vai funcionar com vocês, você pode ter certeza, tá bom? Nós temos aqui 48 aulas, todos escritos no conteúdo aqui, tá vendo? Jogada de fólio, formação de escala pentatônica, tá bom? Tudo bonitinho pra você ver aqui, tá certo? Então é só você abaixar aqui e ver o conteúdo do curso. Se te agradar, é só você entrar em contato comigo aqui no chat, ó. Eu normalmente estou offline, porque eu estou gravando esse vídeo, mas eu estou sempre online lá pra você. E se eu estiver offline, você pode me mandar uma mensagem com o seu e-mail, que eu te retorno assim que possível, quase de imediato, tá bom? Aqui tem os bônus, tá bom? De músicas completas, que você vai aprender comigo, sapatinho 37, saudade da minha terra, músicas, só música boa, tá bom? Aqui, galera, é alguns dos alunos que já estão no curso, tá? Se você quiser ver o depoimento deles, está aqui. É só você clicar que você vai ver o depoimento de cada um deles, tá bom? Vai abrir aqui pra você. Estou sem internet aqui agora, mas você pode abrir. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem sossegado, bem de boa. Então, pessoal, é o seguinte, continuando aqui, tá? Lembrei o link na minha internet, mas já voltei. Galera, aqui é todas as dúvidas que tem, tá? Se você tiver qualquer dúvida aqui, ó, tudo aqui é respondido, tudo é bonitinho aqui, é só você vir aqui e tirar as suas dúvidas aqui, tá vendo? É possível comprar o curso pelo celular e tablet, com a duração do curso, tudo explicadinho aqui pra você, tá bom? Temos aqui o contrato de adesão, temos aqui o apoio ao cliente, tem tudo bonitinho aqui pra você, tá certo? Pessoal, é o seguinte, pra você começar o curso, é só vir aqui, ó, começar agora, tá? Você vai abrir uma plataforma do Hotmart, tá? Que é a maior plataforma de cursos online do Brasil, 100% seguro, tá bom, pessoal? 100% seguro mesmo, tá certo? Galera, você vai seguir três passinhos básicos, tá? Aqui, ó, são todos os cartões que nós aceitamos, tá bom? Ó, Mastercard, Visa, America Express, Elo, Hipercard, Hiper, Darnet Club, Boleto e Paypal, tá bom? Aqui, se você quiser ter o contato do vendedor, tem o... Se você for de outro país, você pode ter a linguagem do país, enfim, é muito, é muito, muito bom, tá? É muito legal isso aqui. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui, é... Aqui você vai colocar o seu nome, tá? Vou colocar o meu e-mail, tá bom? Aqui você vai colocar o seu CPF, tá bom? E seu telefone, eu vou colocar aqui pra vocês e volto em seguida. Beleza, pessoal, depois que você colocou os dados pessoais, você vai vir pra essa área aqui. Essa área aqui é o seguinte, pessoal, ó, cartão de crédito, ele já é automático, tá? Aqui você já vai estar pagando 12 vezes, esse valor aqui, ó, 12 vezes, tá bom? 12 vezes de R$37,00. Galera, e o mais legal, você tem 7 dias pra testar o curso. Ou seja, você vai fazer todos os procedimentos aqui e mesmo assim você não vai ter pago, vai ter liberado o seu banco, né, certinho, bonitinho. Só que você vai poder testar o curso durante 7 dias, tá? Só depois do sétimo dia que já começa a valer o seu pagamento, tá bom? Se durante esses 7 dias, vamos supor, você ficou 5 dias, você não gostou, você achou que não ficou legal, você achou que não tá tendo tempo, você pode pedir o seu reembolso 100%, tá bom? Então, sem burocracia, sem iê, 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 sem nenhum tipo de problema, tá? Você vai pedir e a gente devolve tranquilamente, tá bom? Aqui, pessoal, ó, você pode pagar até dois cartões se você preferir, tá bom? Aqui é o seguinte, ó, eu coloco o número do cartão, o nome, como é que tá no cartão, o dado de validade, a opção de pagamento, ó, já tá automático, tá vendo? É só ir lá e pronto. Agora, se você optar pelo boleto, galera, o boleto, ele já é, ou seja, você vai pagar esse valor total aqui, se você preferir pagar pelo curso inteiro de uma vez, já por um ano, tá bom? É durante um ano inteiro esse valor aqui, tá bom? Então, você não vai pagar mais nada por isso, nem menos, você vai pagar esse valorzinho aqui sem burocracia, tá bom? Então, você gera o boleto aqui, você vai lá e paga, simples assim, tá bom? E tranquilamente, se você preferir pagar à vista, faz o valor aqui, ele é à vista, ok? Ah, mas Pedro, eu tá com muita parcela, eu queria ir em menos parcela. Esse aqui é a sua opção, por Paypal, tá bom? Você vai criar uma conta no Paypal, cadastrar o seu cartão aqui, e você pode parcelar até três vezes, tá? Três vezes, quatro vezes, se eu não me engano. Ou seja, é muito tranquilo. Lembrando que no Paypal, é aceito apenas o Mastercard, o Visa ou a Max, tá bom? Tá bem detalhado aqui, tá bem escritinho aqui pra você, ó. Se você olhar aqui, tá certo? Bem de boa, né? Então, olha só, após o pagamento, fique atento ao seu e-mail pra receber os dados de acesso ao produto. Verifique a caixa de spam. Galera, normalmente acontece do acesso ir pra caixa de lixo eletrônico ou spam, tá? Então, você fica de olho lá, quando você fizer a compra, fica de olho lá pra ver se não caiu na caixa de spam ou do lixo eletrônico. Tá bom? Galera, feito isso aqui, passou por isso aqui e tal, esse aqui é a última etapa. Esse obrigado aqui, ó. Nesse obrigado, vai estar todo detalhado como vai funcionar. Você vai receber dois e-mails, tá? Um e-mail de confirmação, que deu tudo certo na sua compra. E o segundo e-mail que você recebe é o acesso ao curso, tá bom? Então, lembrando que esse acesso vai chegar em até 24 horas e se for por boleto em até 42 horas, tá bom? Tá bem especificado pra você lá na hora da sua compra. Beleza? Então, não tem nada de difícil. É seguir os passinhos, morreu o assunto. Tá certo? Pessoal, legal. Agora vamos pra parte divertida. Vou mostrar pra vocês como funciona o curso. Bom, aqui eu tô dentro do meu curso, tá bom? Aqui eu tô dentro da plataforma. Quando você entra, você vai entrar nesse módulo aqui. Vai ter um videozinho de bem-vindos. Recomendo você ver esse videozinho aqui, tá bom? De boas-vindas. Galera, abaixo do vídeo vai ter esse aqui, ó. Esse link aqui é pra entrar no nosso grupo privado. Apenas para alunos do curso, tá bom? Então, você entrou nessa aqui, a pumba já entra no nosso grupo lá. Tá certo? Que eu vou estar te esperando pra tirar suas dúvidas, pra te conhecer, pra gente conversar, bater um papo. Tá bom? Seu aluno do Pedrão Safoneiro. Beleza? Aqui, nesse vídeo, ó. Baixar material de apoio. Aqui, galera, é a postila do curso, tá? É uma postila que eu montei. Bem iniciante pra você acompanhar tudo. Tem cifra, tem acorde, tem moção nas escalas, tem exercício. Tem muita coisa bacana nessa postila que eu montei pra você. Exclusiva apenas para os alunos, tá bom? Você vai poder imprimir, você vai poder encadernar. Enfim, estudar mesmo pra você, tá bom? Aqui tem a introdução. Eu vou mostrar poucas palavras. Olha só. Vou dar só uma passada rápida aqui pra você ver, ó. Mas tem muita coisa bacana que você não acha na internet. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Certo? Galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seu perfil, tá? Você pode editar seu perfil, editar seu nome, editar sua senha aqui, tá bom? Caso você queira uma senha mais fácil, você pode vir aqui e alterar sua senha. Toda vez que você sair do curso, não apenas fecha a página. Dá o logout lá. Dá o sair que é importantíssimo pra economizar os casts e histórico de navegador, tá? Pra não ficar pesado os vídeos, tá bom? Então, sempre dá o logout lá pra gente. Tá certo? Galera, e aqui é o seguinte, aqui é os módulos, tá? Você vai clicar no começo do módulo 1 e vai seguindo de acordo. Lembrando, todo módulo que você passar, você vai passar junto comigo. Você fez o módulo 1, fala comigo e assim por diante. Por quê? Pra ter essa conversa entre aluno e professor, que é onde tá o diferencial desse curso. Você não estuda sozinho. Você estuda sempre ali com o professor do seu lado te ajudando. Então, galera, é o seguinte. Aqui tá os módulos, tá? Vou dar um exemplo aqui do módulo 1. Vou abrir o módulo 1 aqui. Tá bom? Ele abre o módulo, tá vendo? Ele especifica o que é do módulo 1, tá bom? A duração da aula. E aqui você olha, você pode ver em fullscreen. Você pode melhorar a qualidade do vídeo. Enfim, tudo legal aqui. E aqui tem a aba de comentários aqui, tá? Tem a área de comentários aqui que é muito legal. Você pode conversar comigo. Você pode deixar mensaginha no Facebook. Enfim, tem todo o legal aqui, tá? E aqui tem um pouco da aula que vai carregando aqui. Tá bom? Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro. Bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje é um bônus pra você em questão de posicionamento de mão. Tá bom? Tá, posicionamento de mão. Onde muita gente erra na hora de tocar. E aqui eu ensino pra você a posição correta da mão, do fole. Então, assim, são dicas que você não acha na internet com facilidade. E se acha, acha meia boca. Tá? Aqui eu te falo tudinho, bonitinho, certinho, como precisa. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o seguinte. Tem os módulos, se você quiser ficar aqui, ó. De 1 a 10, de 11 a 20. Tá tudo organizadinho. Os bônus. Aqui, ó. Certificado. Tá bom? Certificado que você terminando o curso, você vai poder imprimir. Tá vendo, ó. Certificado Pedrão Calfoneiro. Que você fez aluno do professor. Você vai poder imprimir aqui. E, enfim. Colocar numa moldura bem bacana, bem legal. Tá certo? É bem bonitão. Eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo? O teu logo. Cara, muito legal você ser um aluno do Pedrão Calfoneiro. Tá certo, pessoal? E aqui, galera. Como eu falei. É tudo bem especificado. Não tem nada difícil. É bem fácil de usar. Tá bom? E você pode acessar de qualquer lugar. Seja da sua casa, do celular. Você tá viajando aí. Você pega a estrada. Você pode ver o curso de onde você estiver. O legal, como eu falei. Você terminou de ver a sua aula. Quer sair? Não fecha. Dá no sair aqui. E pronto. Você tá de boa. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Esse aqui foi um pouquinho do curso, tá? Como vocês podem ver aí. Eu tenho mais de 49 módulos de aula, mas os bônus são mais de 50 pra você aí, tá? Com um precinho super bacana. E sem contar com apoio total a mim, tá? Meu apoio no WhatsApp pra você. Tirando suas dúvidas, te apoiando. E logicamente vendo o seu desenvolvimento através de videozinhos que nós mandamos um para o outro ali. Seja de técnica, seja de tirar dúvida. Eu estou sempre ali no WhatsApp com os meus alunos. Vocês podem ver pelos depoimentos deles que estão lá na página inicial que você acabou de ver. Beleza? Galera, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa é agora a plataforma 2018 do curso com novas aulas pra você. Tá bom? Muita coisa bacana, muita coisa legal que é essencial para o seu desenvolvimento. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like pra mim lá no vídeo. Se inscreve no canal também. E venha ser aluno do Pedrão Sinfoneiro que você não vai se arrepender. Tem muita coisa bacana pra você lá. Beleza? Galera, muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!